Hoje vamos ter aqui o meu amigo Ricardo, um jogador fantástico de sueca, quem não conhece vai passar a conhecer e vai trazer grandes dicas, segredos sueca, desde o jogador iniciante, é um jogador com muita experiência, com muita tarimba. Acompanha-te ao fim que na parte final é que vão ter os segredos e vai ter uma abordagem surpreendente, por isso acompanhem e não percam este vídeo. O meu nome é Adelino Pereira para o canal Sueca para 4 Jogos, o canal da Sueca, não esqueçam, inscrevam-se, quem ainda não fez, porque aqui é um exemplo de uma entrevista que a gente vai fazer com um grande jogador de Sueca, mas ainda vamos ter muitas outras surpresas e quem está inscrito vai receber essa notificação em primeiro lugar. Então vamos lá ao que interessa o tema de hoje, Ricardo Guerreiro, que vai para a guerra na Sueca e vai para ganhar. Grande trajeto, grande jogador de Sueca, com um percurso em muitas cidades, em todas as regiões do país, mas melhor do que eu, vai ser ele para se apresentar brevemente. Obrigado Ricardo por teres aceito o desafio e agora passo a palavra contigo. Falei-me um bocadinho de ti primeiro. Eu chamo-me Ricardo, já vivo isto da Sueca já há bastante tempo, recebi o convite do Adelino para falar um bocado sobre a Sueca. Convite recusável, tinhas que aceitar, quer queiras, quer não. Exatamente, como além de grandes amigos, a Sueca também viva no 30 de nós dois e pronto, estou aqui para falar sobre a Sueca. Nome, idade, onde é que moras, os títulos que já ganhaste e como é que ganhaste, tudo isso. A gente quer saber tudo e vamos acompanhar o vídeo porque a gente vai tirar tudo o que ele sabe e o que ele tem de segredo ainda. Eu, pronto, chamo-me Ricardo, vivo em Irmãozinho, tenho 38 anos e pronto, já há cerca de títulos. Sou um bocadinho, já tenho títulos um bocadinho pelo país todo, desde Braga, Guimarães, desde o Porto, Alteno, Lisboa, Setúbal, Algarve. Porque fui um bocadinho convidado por vários amigos para ir a torneios, como se diz, com um bocado de sorte ou não, ganhei com bastantes parceiros, bastantes amigos, muitos torneios, pronto. É o palmarés que eu tenho. Então, agora as pessoas e quem está a ver o vídeo, cada vez mais gente vê o vídeo, anota isso, quer saber o seguinte, como é que começou a tua paixão pela sueca, quando começou, porque é que começou, quando começaste a jogar, a gente quer saber de tudo hoje. Eu comecei a jogar sueca muito novo. Pronto, já era nas festas, na verdade, de Natal, isto, entre a família, os meus tis, a minha família toda se juntava ao domingo a jogar as cartas e eu estava sempre atrás deles, à espera que faltasse um para poder entrar, dias de novo. E quando eu entrava, pronto, lá eu levava nas orelhas da minha família, dos mais velhos, para aprender a jogar as cartas. E foi daí a minha evolução sobre a sueca, não é? Até que, pronto, fui eu tropaçando isso e comecei-me a sentar na mesa. Sim, mas é que um momento, escopela entre o B, é que um momento é que começaste a sentir o gostinho da sueca. Quer dizer... E a sentir assim, é isto aqui que eu quero fazer sempre, a dividir-te muito, que é um jogo fantástico que eu quero, para estar a jogar a partir de agora. Eu tive, pronto, o gosto da sueca, tive sempre, desde novo, gostei sempre muito de jogar a sueca, porque as cartas eram que andavam sempre connosco, de um lado para o outro. E eu sempre gostei muito da sueca. Ainda agora tens baralho a mão. Exatamente. Mas, tenho que dizer que eu quis subir um bocadinho da sueca, derivado, pronto, só um colega, que eu posso falar o nome dele, que é o Alex, para mim um grande jogador de sueca. Foi com ele que eu tive... Então, Alex, vais ver o vídeo também e vais poder concordar se achas ou não isso e também podes comentar aqui, não é? Comentar a sentença. Exatamente, foi um colega que eu fui com ele um dia a um torneio e pronto, já tive, nesse torneio, onde havia muitas equipas, eu tinha um bocadinho de receio de jogar com ele, porque éramos já grandes amigos e somos grandes amigos. Mas eu sabia que ele era um grande jogador e isso bloqueou-me um bocadinho em relação a esse torneio. E foi aí que eu comecei a minha paixão de querer evoluir a sueca, onde eu comecei a jogar muito em cafés, onde comecei a tentar procurar torneios, procurar bons jogos. Bom jogadores, estar atrás de bons jogadores e aprender mais sobre a sueca, sobre o mestre. E jogando muito online, vendo muita gente a jogar e foi aí que eu fui começando a evoluir-me muito, muito, muito. Então, já que falastes isso aí do começar, o que é que indicarias para o jovem, a jovem, que está em casa, que já começou a dar uns toques na sueca, mas que ainda está no início, o que é que te indicarias para vir a ser um grande jogador? Quer dizer, como os jovens hoje em dia estão em casa... Tem muitas outras opções, claro. Claro, e não precisam, pronto, muitos deles nem gostam de ir para café, nem gostam, podem aproveitar este mundo online que nós temos, na verdade. Onde já existe vários sites suecos, onde eles podem aprender a jogar com outros jogadores. E como também podem sacar um simples jogo na internet e jogar sozinho. Até offline. Exatamente. Há várias aplicações que vocês podem fazer download. Exatamente, e ir aprendendo, ganhando uns bisquitos offline e ir aprendendo as novas jogadas, até chegar ao ponto de querer jogar com pessoas. E vão começar a jogar com pessoas, não ter vergonha de perder e ao mesmo tempo evoluir. E dificilmente vão deixar de jogar. Exatamente. Porque começam a ganhar o gostinho e aí ficam o gostinho entranhado no centro. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Quem começa a jogar sueca e gosta de evoluir, nunca mais para. Já agora falar-te-se em um aspecto que eu também gostaria de saber. Falar-te do online. Então a gente sabe que tem o online e o presencial na mesa. Hoje estamos aqui numa esplanada. Estamos já agora com a atividade à distância. Que é recomendável nos tempos de hoje, de pandemia. Mas tem as diferenças, que é isso que eu gostaria que tu falasses. Tu tens a experiência de presencial na mesa, com os amigos, com outras pessoas, em torneios, sejam cafés, associações, sejam onde for. Mas também tem a questão de jogar no computador, online, pela internet. Diferenças e preferências. Sempre tens preferências. Exatamente. Eu, pronto, já tive muitos anos a jogar online. Muitos anos. Hoje já nos estás, é isso? Hoje em dia já nos jogo tanto. Ah, mas ainda jogo. Ina jogo, principalmente nesta altura de... Nós não temos os cafés a beijos. De vez em quando há sempre aquela saudade de jogar um bocadinho. Mas já vão abrir em breve. Exatamente. Já ouvimos essa notícia e já é bom. Exatamente. Mas pronto, para não perder um bocado, a pica da sueca, às vezes, de vez em quando, vou jogando online e continuo a jogar. As diferenças é o seguinte. Há várias. Várias, sem dúvida. Online, nós, além de sabermos que não é igual. Não é igual. Eu não acho que o melhor jogador é quem joga online. Não. Pode evoluir para torneios onde não há gente sinais e onde os parceiros sejam parceiros livres, que não saibam com quem vou jogar. E aí o online ajuda um bocadinho para esses torneios. Caso contrário, o online não ajuda em nada. Porque o online diz a pontuação. Automaticamente, um jogador, quando for para a mesa, não se vai sentir à vontade em jogar. Porque vai ter falhas. Porque quem se habitua na mesa, automaticamente, habituas-se a contar. Habituas-se aos truques. Habituas-se a sinais. Habituas-se a várias situações. E depois vai, pronto, a vantagem do online é que nós vamos tendo leitura do jogo. Mas é com aqueles parceiros. Se nós estivermos sempre a modificar, automaticamente, é difícil de uma pessoa chegar a um ponto e dizer assim, há uma lógica. Para entender o estilo de cada jogador. Exatamente. É muito difícil. Claro, online, se forem dois bons jogadores, cada um vai tendo a sua leitura e automaticamente vão acabar por ganhar mais do que perder. Mas talvez nos primeiros jogos comecem a patinar um bocadinho até entender o jogo de cada um. Exatamente, exatamente. E normalmente, quando são dois bons jogadores, normalmente tentam online seguir um bocado a lógica do jogo, não é verdade? E se não tiverem cartas, não vão conseguir ganhar outros jogadores, se calhar, até mais fracos. Enquanto na mesa... Dizem que é isso que acontece muito. Muitas vezes, pares mais fracos no online conseguem ganhar... Exatamente, exatamente. A lógica online é essa. E a questão, que já ouviu falar, não sei se é verdade, queria saber a tua opinião. A questão da batota no online, é possível, não é? Muito, muito, muito. Sem dúvida. Tem uma pergunta. Basta os parceiros gostarem de falar um com o outro ao telefone e estão a jogar com a lógica... Com câmara desligada, sem câmara de menino. Exatamente. Eu já não digo que a batota seja... Olha, eu tenho o ar de este naipe, não é verdade. Mas poder dizer, jogam uma carta que eu tenho esta visca seca, tenho que fugir. Ou então, o parceiro que vai sair, quer pedir o outro e sai a trunfo. E aparelho, não tenho jogo para trunfo, mas sai. Quero sair a trunfo. Sem lógica. Exatamente. E a partir da mão dele não estaria nesse sentido. Exato. Eu acho, pronto, a minha opinião... Se bem que no presencial também, mas aí já é um bocado diferente. E tem que haver os sinais e os parceiros conhecerem-se muito bem, não é verdade? Mas online é como eu já disse. Já vi de tudo, não é verdade? Já vi jogadores a jogar mais livres. Arriscam mais porque não tenho nada a perder, não é verdade? Online dá porque às vezes as pessoas não gostam de jogar umas com as outras. Metem os ases, metem as viscas e acabam de se chatear uns com os outros. Acabam... Acho que não tem grande lógica. Mas pronto... É a tua preferência. É a minha preferência. Pronto. É... Jogar ao vivo. Ao vivo com as pessoas aqui a presente. Exatamente. Poder olhar para elas, o comentário e saber o que estão a jogar na verdade. Então, sobre isto, qual é a sua leitura? Você prefere mais online ou presencial? Já agora aproveito e coloque aqui nos comentários que a gente com certeza vai ouvir, vai ver vários tipos de opiniões e se puder ainda, se quiser comentar, pode fazê-lo. Fica mais interessante. E agora falar assim uma coisa que tem a ver com isto tudo, que é a questão... E nós já falamos. É a questão de que estamos aqui na esplanada. É... Ainda não podemos jogar dentro de muros, por enquanto, por conta da situação de pandemia que ainda estamos a viver. E não sabemos ainda por quanto tempo, embora o confinamento em Portugal esteja em processo de evolução, esperamos que continue, que seja para valer. Mas durante o confinamento maior, o lockdown, como é que foi a tua vida, a tua vivência com a Sueca? Deu para jogar? Não deu? De que forma? É interessante as pessoas porque cada um de nós vai pensar assim, eu não fiz assim, mas podia ter feito... Quer dizer... O que é que tens a dizer sobre isso? Dá um bocado para rir porque eu ainda fui daqueles que arrisquei. Ainda arrisquei jogar em café escondido, sabendo que qualquer momento podia... Não, 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 não... E... Pronto... E... Pronto... O que é que eles faziam para recolher as cartas? Como o braço não tem uma extensão, eles tinham uma vara que recolhiam as cartas no meio da mesa e traziam para cá. Quem sabe isso não seria uma ideia quando nós passávamos por uma situação dessas. Assim a gente continua a jogar em segurança, com os amigos e sem colocar nenhum risco. Pensem nisso. Você já viu a jogar dessa forma? Já... Chegaste a ver a jogar dessa maneira? Quer dizer... Eu já joguei em mesas maiores para ficarmos todos... Mas aí como é que ias buscar as cartas? Iamos... A levantávamos e iamos buscar ao marido. Ah, mas... Mas aí tu vais ficar mais próximo dos outros. Exatamente. Mas eu ainda acho que a melhor ideia é... Pronto... Cada um usar... Pelo menos dois jogadores usarem máscara. E... Como as cartas são trabalhadas, eu acho que devia estar sempre uma coisa daquelas de algo para nós podermos estar sempre a passar a mão por água. Mas isto que eu disse não invalida que não esteja feito isso. Exatamente. Deve ser feito isso. Principalmente... Eu acho que isso é que é o grande... Grande mal. Eu acho que é mesmo esse. É... Muitas vezes nós estarmos a jogar, as outras pessoas estariam a jogar, muita gente tem o hábito de meter a mão à boca... É... 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 E... Neste momento a máscara... Tem de ser evitada ao máximo. A máscara é uma coisa que eu acho que é obrigatória. Com certeza. Máscara, higienização e distanciamento. Exatamente. Reta final para não prolongarmos muito. Três dicas que ninguém sabe até hoje. Segredos de Ricardo. Jogador super experiente, embora não seja tanto pela idade, mas pela sua vivência, pelo gosto da sueca. Três dicas sugestantes para estes. Queres falar para a amiga, para o amigo em casa, que tu aconselharias a uma pessoa a fazer a forma de jogar? Três formas se tu dizes, olha, eu acho que eu costumo jogar desta maneira, eu aconselho que se jogue desta maneira e porquê? Queres dizer? Pronto, já tenho uma lógica de jogar. É um segredo, é que ninguém nos ouve. Exatamente. Eu tenho uma lógica de jogar que acho que toda a gente deveria jogar os ases antes de qualquer capa, não é verdade? Essa é a primeira dica. Exatamente. A primeira dica. A segunda dica é o seguinte, se nós tivermos quatro trunfos ou cinco, acho que um trunfo na mesa é fundamental. tendo um naipo para defender-se, vestido um ar de outro naipo qualquer. Porque se nós vamos puxar quatro trunfos, mas se não tivermos um as, é sempre um risco que nós estamos sujeitos a levar com as. Além de estarmos a enganar o parceiro. Exatamente. Depois do parceiro puxa as orelhas e a pessoa às vezes não gosta e não sabe porquê. Porque nós podemos ter quatro trunfos e se não tivermos uma carta para defender, acabámos por poder apanhar quatro riscos com uma facilidade inacreditável e acabámos por pensar que jogou bem. Por isso acho que jogar um... Aí é uma questão mais delicada, a pessoa ainda acha que jogou bem. Exatamente. Eu acho que um trunfo, um trunfo só se puxa se tivermos um naipo ou se tivermos os trunfos altos, na verdade. Se tivermos trunfos altos, mas se tivermos, por exemplo, quatro trunfos pequenos e se não tivermos nenhum ar para defender um naipo, acho que é muito mal jogado o trunfo. Não faz sentido. Acho que é a minha maneira de... E a terceira? Pronto, a terceira, acho que nós deveríamos sempre jogar. Na verdade, como eu estava a dizer, se tivermos quatro trunfos altos, na verdade, e se possível um naipo só podemos garantir, seja com o ar, seja com uma visca, de outro naipo qualquer, na verdade, acho que um trunfo na mesa, sem dúvida, é o mais bem jogado. Porquê? Porque está garantido que não levámos quatro, estamos garantidos que podemos liberar, na verdade, não garantidos em parceiro, mas podemos liberar os outros e acho que é... E depois ainda vai haver o apoio do parceiro. Exatamente. Que é importante realçar e que eu gosto sempre de frisar isto. Sueca é um jogo de parceiro, é um jogo de equipa. A gente nunca pode contar sempre connosco. Agora, a gente também não pode fechar os olhos e imaginar um jogo fabuloso na mão de parceiro e às vezes não pode meter nada. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre o nosso jogo e aquilo que o parceiro vai indicando. Se o parceiro indica, por exemplo, que tem interesse em ir a trunfo, é evidente que a gente vai respeitar. Agora, quando a gente assume ir a trunfo, é a nossa responsabilidade. Sem dúvida. E se não correr tão bem, temos que prestar contas ao parceiro. Exato. Outra coisa que, pronto, posso falar aqui, que foi outro colega... Segredos hoje, é hoje para revelar tudo. Outra coisa que eu aprendi com o colega, como disse... É a quarta dica vó, José. Exatamente. É a quarta. E tem uma lógica. Num grupo de duas pessoas, na verdade, de parceiros, o primeiro a comandar, deve de ser o que vai comandar o resto do jogo. Por isso, se o parceiro é como o amigo de além desse, se puxou o trunfo, devemos respeitá-lo por pessoas. Ah, mas depois o que vier a acontecer, a responsabilidade é dele. É isto que eu acho. Por isso é que nós somos, a primeira pessoa a comandar a mão, acho que devemos ter confiança e respeito por ele. A pastoria deve ser unha e carne. Sem dúvida, sem dúvida. Sem depois, ao fim, chegar ao ponto de dizer assim, e perdi, foi mal jogado. Não, acho que cada pessoa tem... Se nós vamos jogar com um parceiro, devemos acreditar nele. No caso contrário, devem fazer como eu neste momento estou a fazer. Já não jogo com qualquer um, na verdade. Tento escolher os parceiros que eu me deia minimamente, na verdade. Tão-se a nível de respeito, uma nível... Pienças a algum estilo de jogo. Exatamente. Do que estar a jogar por jogar. Isso fazemos Natal e já chega, na verdade. Uma curiosidade. Eu sei que já lestes um livro sueca para 4 jogos. É... Se não lestes todo, lestes a maioria do livro. O que é que achastes o livro, já agora, para saber a tua opinião e para demonstrar aqui a tua opinião para as pessoas que te estão ouvindo? Já que há um bocado falamos de pessoas iniciantes, por não ler o livro, porque é uma ajuda bastante grande. Embora tenha lá dicas, também é para pessoas já com experiência. Exatamente, mas eu estou a falar iniciante porque lá vai falar um bocadinho... Vai desde o iniciante até o experiente. Até o experiente, na verdade. Exatamente. E vai evoluir muito a nível de sueca. A leitura do jogo, a interpretação do jogo. Exatamente. Pronto. Já que falámos... Várias surpresas. Exatamente. Já que falámos dos iniciantes, uma das opções que temos... Sem dúvida. Perfeitamente. Ler o livro, na verdade. Já que eu há um bocado não comentei essa... Não, mas o momento era agora, na reta final. Uma das surpresas que eu tinha a falar no início era esta. Saber a opinião de um jogador experiente, com uma categoria, com nível. Saber o que é que ele acha do livro que é inédito e exclusivo, relativamente a sueca. Exatamente. Por falar em sueca, nós estamos no canal sueca para quatro jogos. Sim, o que não vir neste assunto sueca, não vou haver em nenhum lugar sobre sueca. Por falar nisso, o que é que tu achas da importância do canal para a sueca, para as pessoas que jogam sueca, para quem quer vir a jogar sueca. Como é que tu vês o canal e a sua importância no meio da sueca? O canal foi uma coisa muito bem pensada, sem dúvida. Eu sei que deu muito trabalho, na verdade. É um gosto muito grande acima de tudo. É um gosto muito grande acima de tudo. Quem corre por gosto. Exatamente, eu sei porque conversámos muito antes do canal ser lançado, na verdade. Antes de ele lancer. Uma coisa que eu reparo, ali uma pessoa se tiver alguma dúvida, nada melhor do que até meter nesse canal essa dúvida, o amigo Adelino poder dar o seu comentário, na verdade. Eu e também procuro a opinião de outros amigos, como por exemplo o teu caso. Exatamente, exatamente. O confronto de opiniões e de ideias, na minha opinião, é muito vantajoso. Agora é importante justificar. Eu acho isto por isto. Não apenas dizer, eu sempre jogo assim, e jogo assim, e seja o que for. Não é bem por aí. Porque eu acho que, sendo o sueca, um jogo de raciocínio, de cabeça, de memória, mentalidade, então tem que ter uma lógica por trás. Essa lógica tem que ser explicada. Se for explicada, o caminho para a evolução é muito melhor, muito mais rápido. Ricardo, obrigado por teres vindo, por estares aqui. Até breve. Estamos juntos. Obrigado pela atenção.